Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Bom dia não, boa tarde, né? Eu que não almocei ainda. Correria, pós-viagem. Já é que vai lá se apresentar no Milani, né? Ah sim! A promoção do mês de novembro, né? 13 anos de NC Rancho, eu tinha dito 14. Depois eu olhei, são 13 anos. Já tô querendo ficar mais velho, né? São 13 anos, desde 2011. Começou uma brincadeira e virou trabalho, né? Virou meu ganha-pão, graças a Deus. Tá continuando, viu? Já tivemos três coberturas vendidas, no caso, o cliente comprou três, o mesmo cliente, a da Hilton, comprou três coberturas e tá levando mais três coberturas do Apache. Então, as seis éguas dele, esse ano, vai ser toda completa. O projeto dele é esse. Esse ano, ele vai inseminar todas as éguas do... do Jack do Apache. Graças a Deus, um cliente comprou três. Então, lembrando, restam 17. Corra! Que ainda tem, né? Promoção é pra vocês no mês de aniversário da gente. 13 anos de NC Rancho e tal. Tô aqui esperando o Rodrigo me mandar o cartaz, tudo explicando, que é pra gente postar no feed. Assim que ele mandar, né? Mas, ontem que foi o primeiro dia que eu fiz o vídeo, graças a Deus, a da Hilton já comprou três coberturas. Comprou três, tá levando três. E é isso aí. Vamos pra cima. Ótima terça pra vocês. Confesso que eu tô numa ansiedade grande, né? Rapaz, eu acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Ir pra um Milano sem o Jack, você acredita? Mas já tem que preparar o coração, né? Daqui a pouco, ele vai tá parando. Mas, temos o projeto aí do Felipe Jack, né? Assim que o Felipe Jack começa a dar umas saídas. Aí a gente vai correr a tropa dos filhos, né? A gente vai correr a tropa dos netos. Mas, ir pro Milano sem cavalo, igual eu fui o ano passado, só pra rever os amigos, mesmo dar um abraço, Zé da Arimateca, Tatiana, então, pensa um negócio ruim. Pensa um negócio assim estranho. Toda vida eu fui pra lá com o cavalo, né? Com o Jack. Mas é isso mesmo. Esse ano vai dar certo. Esse ano a gente vai chegar com tudo. E você já sabe quem é o vaqueiro que vai correr nele na tropa dos filhos? Vem muita gente lá botando no feed, dando a opinião. Michel vai correr duas senhas no Amador, um no profissional, nele. Certo? E na tropa dos filhos aí, vai ter uma surpresa. Acho que vocês só vão saber quando chamar o nome dele, do Jack Holland, que o vaqueiro entra montado. Surpresa! Surpresa! Quem será, hein? Quem será?